Galerinha, agora vocês vão ficar com a luta sinistra de Injustice, aquecimento, agora não é aquecimento não, agora sim, é aquecido mesmo, luta aquecida pro Mortal Kombat aí, fica com essa luta aí, se você gostar, inscreve no canal, deixa o curtir, beleza? Valeu! Iniciar 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 Tenho a força de Hércules Iniciar 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 Iniciar